1, 2, 3 e... Haja amor, haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor, anjo do céu Eu queria ser uma velha pra pousar na sua flor Haja amor, haja amor Fazer zunzo na cama e gênero sem sentido Haja amor, haja amor Na ponteia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor O batuqueiro é batuqueiro, cantador é cantador Grande Mácio, piscirico na cabeça Haja amor, haja amor